E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Palavra de sabedoria, agradeça o não de Deus. Amado, amada do Senhor, essa palavra, ela nos traz conforto e segurança em relação a tudo que nós vivemos, a tudo que nós passamos. A palavra de Deus está me dizendo aqui que todas as coisas estão cooperando. A gente só costuma entender que as coisas boas estão cooperando, as coisas boas, dentro do meu conceito do que é bom, estão contribuindo para o meu bem. Vamos para a prática, abriu uma porta de emprego para mim, ou chegou uma promoção no meu trabalho, vou ganhar mais. Aí você consegue dizer, olha aí, tudo está cooperando para o meu bem. Mas a gente tem dificuldade para afirmar, para fazer essa afirmação. Quando as portas se fecham, quando a gente perde um ente querido, eita. Como assim, Clarice? Está cooperando para o meu bem? Que doidice é essa? Que loucura é essa? Amado, a Bíblia está dizendo que está tudo. 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 Deus, Ele é Deus que dá e Deus é Deus que tira. Ele sabe a hora de dar e a hora de tirar. A hora de dizer sim e a hora de dizer não. Isso me dá uma tranquilidade tão grande. Para as pessoas que não entendem, que não conseguem mergulhar na profundidade dessa palavra, elas conseguem olhar para mim e dizer isso é uma louca. Como eu vou conseguir afirmar que está tudo cooperando para o meu bem se deu tudo errado? Como eu vou conseguir afirmar que está tudo contribuindo para que seja bom para mim e fugiu do controle? Clarice, eu pensei que Jesus ia dar a cura e Jesus não deu a cura. Eu acreditei até o fim. Eu acreditei até o fim. Eu dizia, Jesus vai curar. Eu não me conformo. Mas Jesus levou, Clarice. Como? Jesus levou. Eu orei, eu genjoei. Eu fiz propósitos com Deus. E Jesus levou. E agora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado, a palavra de Deus, ela é fonte de vida. Ou seja, ela traz vida para a gente. Quando eu pergunto, querido, eu estou morrendo. Mas quando eu consigo enxergar com os olhos de Deus, eu tenho vida. Eu consigo viver na profundidade da palavra. E quanto a palavra, eu tenho duas escolhas. Ou eu creio ou eu não creio. Você tem duas escolhas. Ou você crê, ou você não crê. Eu escolho crer. Eu escolho crer. Fechou a porta. Eu estava empregada. Essa pandemia veio com tudo. E agora, Clarice, eu estou desempregada. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas melhores para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu abrir meu coração. Uma vez eu escutei essa palavra e... Há alguns anos atrás... Num momento difícil. Num momento difícil. Que eu não tinha o entendimento dessa palavra. E eu confesso que eu... Fiquei mais indignada ainda quando alguém me disse essa palavra. E eu desse lado, não é exatamente isso que a Bíblia está querendo dizer. Fiquei braba. Não gostei de ouvir a palavra naquele momento. Porque eu não queria. Eu queria o sim. Eu não queria o não. E alguém chegou para mim e disse... Olha, a palavra de Deus... Não, não, não é isso não. Sai cantando pneu. Com raiva. Talvez você receba essa palavra assim hoje. Como? Está cooperando para o meu bem. Ô minha filha, você não pode não estar entendendo agora. Você vai entender. Deus diz o que eu faço. Não sabe tudo agora. Você saberá, compreenderá depois. Lá na frente, você vai dizer... Jesus, tu és grande mesmo. Obrigada pelo teu não. Obrigada por... Eu ter enfrentado aquilo tudo. Por aquela porta ter se fechado. É porque tinha uma maior ainda para ser aberta aqui na frente. Obrigada Jesus, porque aquela pessoa foi embora da minha vida. Eu achava que eu ia morrer sem ela. Eu achava que minha vida ia se acabar. Mas... O Senhor colocou alguém verdadeiramente leal do meu lado. Obrigada Jesus por aquele sopro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que aprender a viver por fé. Ou você vive por fé. Ou você vive por vista. Pelo que você vê. Você está acabado se você quiser viver pelo que você vê. Vai dar ruim, meu irmão. Vai dar ruim, meu irmão. Deixa eu contar uma ilustração aqui para você. Agradeço o não de Deus. É o minuto de sabedoria de hoje. Já vai agradecendo aí. Obrigada, Deus. Pelas coisas que o Senhor ainda não fez. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus. Sabia que era protegido por Deus. Durante essa viagem de avião, enquanto sobrevoava o mar, um dos motores falhou. E o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. E quase todo mundo morreu. Mas esse homem, fiel a Deus, ele conseguiu se agarrar em alguma coisa que o conservasse ali em cima da água. Ficou boiando a deriva durante muito tempo. Até que ele chegou em uma ilha. Uma ilha que não era habitada. Não tinha ninguém naquela ilha. Quando ele chegou na praia, cansado, mas estava vivo, ele agradeceu a Deus. Senhor, muito obrigada por esse livramento. Muito obrigado, não é, era um homem, por esse livramento. O Senhor me livrou da morte. Ali naquela ilha, depois daquele acidente de avião, aquele homem, ele conseguiu se alimentar de peixes, de ervas, conseguiu ali tomar coco, na chuva ele ajuntava água para poder beber, conseguiu também derrubar algumas árvores, com muito esforço. Aquele homem conseguiu construir uma casinha para ele se abrigar. Não era bem uma casa, né? Era um abrigo com paus, com folhas, mas ali era a proteção daquele homem, era onde ele se escondia para dormir, dos animais peçonhentos. E ali ele ficou todo satisfeito, porque mesmo estando numa ilha, mesmo tendo passado por um acidente de avião, ele tinha o que comer, tinha o que beber, e tinha ali onde dormir, um lugar onde ele estava escondido, sem medo dos animais selvagens. Aquela casinha era a proteção, era o abrigo daquele homem. Alguns dias depois, aquele homem estava pescando. Quando ele terminou de pescar, ele foi comer, tinha pescado muitos peixes, estava satisfeito com o resultado da pesca, mas quando ele se voltou, em direção à sua casa, ele ficou decepcionado, porque ele viu a sua casa toda incendiada. A casa estava pegando fogo. E ali aquele homem se senta numa pedra, chorando, e ele começa a dizer agora em prantos, Deus, como é que o Senhor podia deixar isso acontecer comigo? O Senhor sabe que eu construí essa casa com muito esforço? O Senhor sabe que eu preciso desta casa para poder me abrigar? Aquele homem se lamentava diante de Deus, enquanto a sua casa pegava fogo, e as chamas subiam, a fumaça subia até o céu. Ele olhava, aquela fumaça subindo para o céu. E ele chorava, enxugava as lágrimas e dizia, Senhor, como é que o Senhor deixou a minha casa se queimar por completo? Deus, o Senhor não tem compaixão de mim? E enquanto aquele homem chorava e enxugava as suas lágrimas, uma mão pousou no seu ombro. E ele ouviu uma voz dizendo, Ei, rapaz, por que você está chorando? Vamos lá! E aquele homem agora se virou para ver quem estava falando com ele. O qual não foi sua surpresa, quando ele viu na sua frente um marinheiro, todo fardado, dizendo, vamos lá, rapaz, nós viemos te buscar. E aí ele disse, não, mas como? Como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Ah, meu amigo, nós vimos aí os seus sinais de fumaça, pedindo socorro. Aí o capitão, ele viu o sinal de fumaça, ordenou que o navio parasse, e mandou vir buscar quem estivesse aqui na ilha. Vamos agora! Você vai voltar para casa! Agora você está seguro! E os dois homens entraram no barco. entraram no navio que o levaria em segurança e de volta para os seus entes queridos. Aleluia! Ei, meu amado, ei, meu amado! Quantas vezes a nossa casa, ela se queima. E nós gritamos como aquele homem gritou. Ah, Senhor! Não vale mais a pena! Tu se esquecesse de mim, foi? Eu lutei tanto para construir essa casa. Eu lutei tanto para alcançar esse objetivo e agora está pegando fogo. E agora, ao meu ver, está dando errado. Deus está dizendo a você hoje, minha filha! Já deu tudo certo! Romanos 8 e 28. Todas as coisas contribuem para o bem. Quando você olhar alguma coisa que aparentemente deu errado, se lembre, é sinal de fumaça. É sinal de fumaça. A porta se fechou, é sinal de fumaça. Alguém saiu da sua vida e você acha que não vai conseguir viver sem esse alguém? E saber se alguém ia te ajudar e não está mais atendendo a tua ligação? É sinal de fumaça. Está cooperando para o teu bem. Deus vai providenciar algo muito melhor. Ei, o capitão do navio vai bater no teu ombro e vai dizer, vamos embora! Você vai voltar para casa! Ah, é preciso perder algumas vezes para ganhar! Pode ser muito difícil de aceitar isso agora, mas você vai entender. É preciso você crer hoje e confiar. Aleluia! Todas as coisas sabemos que Deus age. Veja, Ele está no controle. Olha o que o versículo está dizendo. Como é que aquela casa pegou fogo? Eu não sei. Deus agindo. Ao meu... contra mim? Não, jamais ao meu favor. Você pode dizer, Deus está agindo ao meu favor? Aleluia! Deus está agindo ao meu favor? Mesmo que as circunstâncias aparentemente digam ao contrário? Deus está agindo ao meu favor? Em todas as coisas. Algumas coisas, Clarice. Aquilo ali foi Deus. Aquilo ali foi... não. Aqui foi diabo. Será que o diabo faz alguma coisa que Deus não permita? Faz? Não. Todas as coisas. Deus atua sobre tudo e todos. Até mesmo nas aflições. Para o bem. É para o meu bem. É para o teu bem. Deus não quer o mal de ninguém. Como eu não quero o mal das minhas filhas. Mas algumas vezes eu tenho que dar uns... A coxo, né? Quando minha mãe dava esses acochos em mim, era ruim demais, meu irmão. Às vezes eu achava que ela não gostava de mim. Às vezes eu achava que... É porque ela estava com raiva. E ela estava descontando a raiva dela em mim. Aí mãe... Cochava. Irmã Sandra... Irmã Sandra era bem correta, viu? Ainda é. Justa. Mãe era aquela mãe. Ela criou uma teoria... Quando a gente era criança. Da divisão. Sabe aquele negócio? Tem um pedaço de bolo. Aí tinha três filhos, né? Aí às vezes tinha dois que diziam assim... Eu quero! Aí ela fazia assim... Quem divide... Não escolhe. Aí... Não tinha opção. Tinha que dividir certinho, não era? Aí um dividia... Porque não podia escolher. E o outro escolhia... Porque estava a divisão justa. Foi mãe que inventou esse negócio. Coloque-se em prática aí na sua casa. Quem divide, não escolhe. Algumas vezes ela dava. Algumas vezes ela tomava. Justiça. Será que o nosso Pai Celestial não faria da mesma forma? Ou muito melhor, porque nele está toda a justiça. Pois ele é a própria justiça. Para o meu bem. Para o bem de todos nós. Para o meio daqueles que o amam. O amor de Deus é maravilhoso. Confie nesse amor. Confie no amor de Deus. E agradeça o não que ele tem para você. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda esta palavra no teu coração. E sê tu uma bênção. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.